Qual a etiqueta ideal para colocar nos amigurumis? A etiqueta ideal, ao meu ver, sobre o meu ponto de vista, é aquela que pode ser lavada. Aquela que pode ser... tem duas questões que precisa prestar atenção. Ela precisa ser... poder ser bem fixada nos amigurumis, bem costuradinha, né? Porque pra criança não dá pra gente deixar coisas penduradinhas, assim, que possam facilmente sair. Então, tu precisa poder fixar ela muito bem e ela precisa ser lavável. Porque as peças de amigurumis precisam ser lavadas com alguma frequência. A não ser que seja uma peça extremamente de decoração, né? A gente já conversou sobre a princesa Rose aqui, que ela não é uma peça pra ser lavada na máquina. É uma peça que é delicada, mas pode, sim, ser lavada. Lava a mão, numa bacia, com água morna, sabonetinho neutro e tal, mas ela vai ser lavada. Se tu usar uma etiqueta de couro, por exemplo, ou de corino, pode ser que ela reaja, né? Quando mergulhada na água, ou ela reage que ela pode estragar, ou então, de couro mesmo, ela pode transferir tinta, ela pode manchar a tua peça. Então, tem que ter esses cuidados. Peça pra quem vai fornecer essa etiqueta pra ti, amostras. Normalmente, eles fornecem essas amostras e aí tu faz também um teste, uma amostra. Teste uma pecinha, se tu usa, costuma usar o fio beijinho pra fazer pele, teste uma pecinha pequenininha, costura ali, testa, vê se tu consegue deixar ela bem firme e lava. Lava pra ver se não vai desmanchar, lava pra ver se não vai manchar, né? Desmanchar e manchar. Faz esse teste aí, porque só assim tu vai ficar 100% segura, tá? Presta atenção nesses dois pontos. Tchau. 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 Tchau.